Olá, meu nome é Kleiner, trabalho profissionalmente com a área audiovisual aqui na cidade de Sorocaba há mais ou menos 17 anos. Também faço curadoria de festivais e tenho um projeto de cineclube que é o Filmescult nas quartas, que já tem mais ou menos 8 anos e aos últimos 3 anos ele está sediado aqui nas dependências da Biblioteca Infantil de Sorocaba. Bom, minha carreira não começou exatamente no começo dos anos 2000. Profissionalmente sim, mas eu sou de uma geração que começou a fazer filmes ainda em VHS no começo dos anos 90 bem no comecinho dos anos 90. O VHS era uma tecnologia que barateou as produções mas tinha toda uma geração que adorava filmes de terror e que começaram a trabalhar através do VHS. Não era uma coisa profissional, era bem amadora, eram trash movies, mas era uma coisa que a gente gostava de fazer por diversão. Era mais uma reunião entre amigos para fazer filmes engraçados, divertidos. Mas isso direcionou a minha carreira. E eu, desde sempre, toquei em bandas, sempre toquei em bandas de punk rock ou de Psycho Billy e eu levava isso para os meus filmes. Anos depois, assim, eu acho que o meu primeiro trabalho que eu fiz, não como profissional ainda, mas nessa era de VHS, que teve uma maior repercussão, foram os clipes da banda Rai. Esses clipes passaram na MTV e tudo já, mas ali eu vi que existia uma possibilidade dentro daquilo que eu estava fazendo. E alguns anos depois, já, no comecinho dos anos 2000, eu resolvi que essa seria a minha profissão, essa seria a minha carreira, porque a minha carreira de curtas é quase toda direcionada aos curtas de terror e os longas, pelo contrário, são documentais. Mas essa linha de terror sempre teve muito presente comigo. Eu acho que o mais interessante é que Augusto dos Anjos, que é o tema da minha obra, O Augusto nos Pedaços, foi uma das minhas grandes influências para escrever e para fazer filmes e, principalmente, pensar na estética que eu utilizaria neles. E é sobre esse filme que eu vou falar para vocês. Augusto dos Anjos foi um poeta paraibano que faleceu em 1914. Ele faleceu de pneumonia aos 30 anos de idade. E ele é considerado um dos poetas malditos do Brasil. E como eu vim ligado a esse cenário de terror, que é um cenário que tem muitos diretores, escritores, que são considerados malditos, nada mais natural do que eu ter contato muito cedo com a obra do Augusto dos Anjos e fiz uma pesquisa para ver quais eram as adaptações para o audiovisual da obra do Augusto dos Anjos. E deparei com pouquíssimas informações. Um pequeno documentário dos anos 70, uma ou outra obra mais institucional, algumas pessoas lendo poesias, mas nada ia muito além disso. E como a obra tinha entrado em domínio público, eu resolvi fazer uma homenagem a ele. Então veio a ideia de Augusto aos Pedaços. Eu peguei a obra, que eram os poemas reunidos dele, que é o Eu e Outras Poesias, e eu tentei traçar um amanhecer até o anoitecer da vida do Augusto, passando por toda a sua obra poética. Eu costurei os poemas como uma coxa de retalhos, eu fui pegando os poemas e juntando, cortando e juntando em outros temas, até eu formar aquilo que seria o roteiro. Eu quis trazer um pouco desse universo que eu via presente nos seus poemas. Um pouco da coisa do expressionismo, das grandes angulares, do preto e branco. Eu sempre imaginei a obra do Augusto dessa forma. E quando eu realizei o filme, eu busquei todos esses elementos, esses símbolos para colocar no filme. E o filme foi feito de forma totalmente independente. A gente rodou ele na cidade de Jumirim, que é uma cidade próxima aqui de Sorocaba, mas é uma cidade bem pequena, interiorana. E eu escalei quatro atores que já haviam trabalhado comigo em outros curtas, que é o Sede e o Matador. E eles toparam, e foi uma continuidade de uma oficina que eu já havia ministrado na cidade de Jumirim, há uns anos atrás. E a trilha sonora foi feita em Curitiba, pelo meu amigo Rico Pacheco, que trouxe para o filme toda essa coisa do expressionismo. A gente se inspirou nas trilhas sonoras de filmes expressionistas para fazer toda a obra, mas com um clima brasileiro e que tivesse a ver com a onda do Augusto. E por que o Augusto? Porque eu acho que ele tinha uma personalidade e uma característica única dentro da poesia brasileira e da literatura brasileira até então. E ele foi muito à frente do seu tempo. Eu acho que essa homenagem foi uma das coisas que eu sempre quis fazer na minha vida e eu tive essa possibilidade e eu a executei no momento certo. E eu acho também que é interessante porque ele é um curta que pode ajudar muito, principalmente professores e escolas. Porque ele trabalha um poeta, ele dá uma nova visão a esse poeta e que pode ser utilizado também como ferramenta de estudo e de ensino. Eu acho que o audiovisual consegue transpor as barreiras e trazer uma nova ótica em cima de diversos temas, inclusive da literatura e da poesia. Eu só posso dizer que o cinema sempre me trouxe uma satisfação pessoal de eu poder comunicar e mostrar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso e de diversas formas atingir o máximo possível de pessoas. Eu acredito que o audiovisual me trouxe isso. O Augusto aos Pedaços é apenas uma das obras que me traz essa satisfação depois de ter produzido e participado de todo o processo. Gostaria de agradecer a todos e avisar que para quem quiser assistir o curto Augusto aos Pedaços, ele está disponível na plataforma vaimeu.com. Só colocar na pesquisa ou Augusto aos Pedaços, ou o Kleiner Miceno, ou o Mambo Produções, que ele já vai aparecer lá, inclusive meus outros trabalhos, alguns longas documentais e mais alguns outros curtos que eu disponibilizei por lá. E agradecer imensamente ao SESC por dar essa oportunidade para falar um pouco da minha trajetória e também sobre o meu curto Augusto aos Pedaços e o poeta Augusto dos Anjos. Obrigado a todos.